Música Palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículo 7 a 12 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Pedi e vos será dado Procurai e achareis Batei e a porta vos será aberta Pois todo aquele que pede recebe Quem procura encontra E a quem bate a porta será aberta Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele lhe pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora se vós que sois maus Sabeis dar coisas boas a vossos filhos Quanto mais vosso Pai que está nos céus Dará coisas boas aos que lhe pedirem Tudo quanto quereis que os outros os façam Fazei também a eles Nisto consiste a lei e os profetas No caminho quaresmal que nós percorremos A palavra de Deus anunciada hoje Nos estimula a viver a confiança total em Deus Nossa oração deve ser feita com esta atitude interior A certeza de que Deus nos ouve Mas o evangelho diz assim Pedi e vos será dado Batei Quem pede recebe Quem procura encontra Quem bate a porta será aberta Muitas vezes as portas se abrem E nós temos grandes surpresas Como Deus é infinitamente maior do que nós Sabe atender-nos Do modo mais adequado Que nem sempre corresponde As marcas de egoísmo Ou de individualismo Que podem estar presentes em nosso modo de fazer os pedidos Eu tenho muito cuidado e muita preocupação com a oração Porque Deus ouve Ele sempre atende Quando a oração é feita com confiança Nem sempre vai nos dar Aquilo que estritamente pedimos Porque o Senhor sabe Dar o que é melhor O que serve para o nosso bem Ao pedir na oração A primeira intenção Seja essa Que a vontade de Deus se realize Que nós busquemos essa vontade Que acolhamos tal vontade Libertadora de Deus A nosso respeito Se assim o fizermos Poderemos experimentar A abundância de dons Que o Senhor nos concede É palavra de vida eterna Que o Senhor nos concedeu É a palavra de vida Que o Senhor nos concedeu 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 Que o Senhor nos concedeu